Ei, tá pagando caro na sua energia? Eu posso te ajudar! Quem eu sou? Eu sou o Moisés Sol na Placa, referência de energia, um dos grandes nomes de energia solar off-grid, isolado da concessionária, onde eu gero a minha própria energia sem depender da concessionária. Possuo um canal no YouTube com quase 100 mil inscritos, sou conhecido no Brasil e fora do Brasil. Venham trazer um curso que pode ajudar você a resolver essa situação. Você que está querendo montar um sistema off-grid, ou você que não conhece como funciona um sistema solar off-grid, eu tenho aí a solução. Além disso, estou disponibilizando 80% de R$129 para R$26, porque eu sei como é difícil ficar refém do sistema, refém da concessionária, onde você tem que desligar uma lâmpada, onde você tem que desligar um ventilador, porque você tem medo de vir caro. Então, eu vou te ajudar. Aqui na descrição vai estar o nosso link. Você vai aprender como funciona o sistema, o que é um controlador, o que é um inversor, placas solares, bateria, como se liga, como é feita ali as ligações, série, paralelo, de uma forma bem simples, de uma forma bem didática. Ou seja, a sua língua, a minha língua, você vai conseguir entender perfeitamente. Tudo isso eu aprendi na prática, na experiência. Todo o conhecimento que eu vou passar para você, não aprendi na teoria, aprendi na prática. Aprendi errando e eu quero passar de uma forma certa para você, para que você não erre igual eu errei, para que você não gaste dinheiro necessário. Também no nosso curso vai estar o link de inversores, link das placas solares, link dos controladores, de uma forma bem didática, de uma forma bem simples, que você vai estudar o seu curso. Caso você interessa em ter energia solar, assim como eu tenho aqui, você vai conseguir adquirir através do link. Ah, e para te ajudar ainda, criamos um grupo no Facebook, que após você fazer a inscrição, eu vou estar disponibilizando esse link para você, para que você possa entrar. Só você ir lá e seguir a nossa página, sol na placa, e mandar o convite. Após você fazer a inscrição, eu vou estar liberando aí a sua entrada no grupo. E eu vou estar lá para te ajudar, para orientar de uma forma bem simples. Esse curso vai estar por tempo limitado. Se você achar que está caro, te desafio a achar o mais barato aí. Não tem. Com todo o conteúdo, com a nossa experiência, não tem no mercado. Tudo isso para te ajudar, porque eu sei que você paga energia cara, eu sei como é que funciona. Esse preço está aí porque eu sei que está caro a energia. E cada dia vai piorar. Então, para te ajudar, está aí 80% de desconto. Só clicar no link que você já vai estar adquirindo o nosso curso. Te espero lá.